Oh mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das drogas, quem não acreditou vai ver sua vitória Oh mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das drogas, aonde ele tiver a mão de Deus vai lá agora Oh mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga, quem não acreditou vai ver sua vitória Oh mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das drogas, aonde ele tiver a mão de Deus vai lá agora A mão de Deus está indo lá na Rocinha, a mão de Deus está indo lá no Vidigal A mão de Deus já chegou na fazendinha, a mão de Deus está indo em Vigário Geral A mão de Deus também foi no faz que quer, no Salgueiro, São Gonçalo Também lá na Maré, a mão de Deus está indo lá no Alemão A mão de Deus também está lá no Sepadão Oh mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das drogas, quem não acreditou vai ver sua vitória Oh mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das drogas, escuta isso aqui Andava de pistola, desfilava de granada, agora ele é servo, pegador da palavra Andava de pistola, desfilava de fuzil, agora é conferencista e emprego em todo o Brasil Oh mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das drogas, quem acredita nisso, joga a mão agora Está acabando o tempo da prova, o teu filho vai sair das drogas Aonde ele estiver, a mão de Deus vai lá agora A mão de Deus está indo lá na Rocinha A mão de Deus está indo lá no Vitigal A mão de Deus já chegou na Fazendinha A mão de Deus está indo em Vigário Geral A mão de Deus também foi no Vasquecão No Salgueiro, São Gonçalo, também lá na Maré A mão de Deus está indo lá no Alemão A mão de Deus também está lá no Chaco Oh mãe, não chora Está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das drogas Quem não acreditou vai ver sua vitória Oh mãe, não chora Está acabando o tempo das drogas Oh, o teu filho vai sair das drogas Se coloca de pé, se coloca de pé Eu vou profetizar Do jeito que tu entrou Você não vai Se coloca de pé, se coloca de pé Eu vou profetizar Que quem te humilhou vai ter que ver Deus te exaltar Quem te humilhou vai ter que ver Deus te exaltar Quem não acreditou vai ter que ver Deus te exaltar Esse é o ano da tua virada Eu tô com nojo dessa palhaçada Quebra tudo na igreja, mas não quer nadar com nada Quer roubar a cena, quer ser o centro de tudo Mas a vida dele é um pé na igreja, um pé no mundo Todo mundo pensa que ele é santo, que ele é vaso Tem cara de ovelha, mas é lombo disfarçado E lá no trabalho ele tá pulando a cerca E o carnaval sai no cordão do bolapé Vai te pegar, Deus vai te pegar Tome cuidado com a palavra de Jeová Deus vai te pegar, vai te pegar Mão direita pro alto, direita Eu vou contar de uma T3 Tu vai pular bem alto e vai agarrar uma bênção Vamos lá? Comigo! 1, 2, 3, pula, pega! Levanta a mão esquerda Mão esquerda, eu vou profetizar Tu vai pular, vai pegar outra bênção Vamos lá? 1, 2, 3, pula, pega! Vira de frente pro irmão Vira de frente pro irmão Vira de frente, de frente, de frente, de frente Vira de frente, de frente Vira de frente pro irmão Quem tem o som vai passar pro teu irmão Quem tem o som, vai passar pro teu irmão Quem tem, quem tem, quem tem Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem Olha lá, olha quem tem o som Vai passar pro teu irmão Vai passar Vira de frente pro irmão Vira de frente pra ele Vira de frente, de frente, de frente, de frente A benção que tu pegou Ela é do teu irmão Meu Deus, vai te usar pra transmitir A benção que tu pegou é lá do teu irmão Escuta isso Levanta sua mão sobre ele, levanta sua mão Eu vou contar de um até três E tu vai dar um abraço nele A benção que você pegou vai passar pra ele E a que ele pegou vai passar pra você Academia de Jeová Só que tem um negócio Quando tu abraçar o teu irmão Tu vai dar dez pulos comigo Dez pulos, dez pulos da vitória Dez pulos da vitória É melhor tirar o salto Ou é melhor você tirar o salto Levanta, levanta No décimo pulo vai ter gente sendo batizada aqui Vou contar de um até três Eu digo um, a vitória vai chegar Eu digo dois, comece a se preparar Dois e meio, Deus está nesse lugar É um, é dois, é três, abraça Cada pisada que tu dá Cada pisada que tu dá O diabo cai Cada pisada que tu dá A macumba cai Cada pisada Cheada que tu dá Cada pisada que tu dá Cada pisada que tu dá Aqui neste lugar A bomba girar vai ter que se rete Cada pisada Ô glória Pelo Senhor Por Sedeão Pelo Senhor Pelo Senhor Por Sedeão Hoje é noite de vitória na sua vida, meu irmão Pelo Senhor Agora pelo Senhor Por Sedeão Pelo Senhor Por Sedeão Hoje é noite de vitória Segura meu cotovelo, meu irmão Segura meu cotovelo E eu encerro agora Segura aqui, faz a corrente Faz a corrente, 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 corrente Olha, faz a corrente O poder de Deus não escandaliza, não O que escandaliza é tu cantar, mulher do irmão O poder de Deus não escandaliza, não O que escandaliza é tu cantar, mulher do irmão O poder... Não, 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 não Já tem vaso rodando, tem vaso pulando Já tem vaso marchando Pega no cotovelo, corrente Cada... Cada pisada Cada pisada que tu dá Ô meu Deus Cada pisada que tu dá O diabo cai Cada pisada que tu dá A macumba cai Cada pisada que tu dá Olha Segura na mão do seu irmão Pega na mão Do seu irmão Quem tem autoridade vai passar pra ele Quem tem o chão vai passar pra ele Quem tem autoridade vai passar pra ele Vai passar pra ele Vai passar Vai passar Vai passar Cada pisada que tu dá Cada pisada que tu dá Cada pisada que tu dá Olha aí, ó Cadê as canelas de fogo? Cadê? Cada pisada que tu dá O diabo cai Cada pisada que tu dá A macumba cai Cada pisada que tu dá A macumba cai Cada pisada que tu dá A feitiçaria cai Cada pisada Vai, 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 marcha e guerreia. Baixinha, no cotovelo, faz a corrente. No cotovelo, faz a corrente. Corrente, corrente, corrente. Cada pisada que tu dá, o diabo cai. Cada pisada que tu dá, a macumba cai. Pisa, 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 pisa. Vai, 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 vai. Olha lá, olha lá, olha lá. O crente tá marchando na presença de Jeová. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a marcha. Olha a marcha. Olha a marcha do... E... Olha a marcha. Olha a marcha do varão. Baixinha. Pra encerrar, levanta a mão direita. Levanta a mão direita. Eu vou contar de uma T3. Tu vai pular e vai agarrar uma bênção. Tá preparado aí? Vamos lá? Um, dois, três, pula, pega. Segura. Levanta a mão esquerda, mão esquerda. Mão esquerda. Você vai pegar outra bênção. Vamos lá? Um, dois, três, pula, pega. Vira de frente pro teu irmão. Vira de frente. E irá de frente pro teu irmão. Não toca nele, não. Não toca agora, não. E irá de frente pro teu irmão. Eu vou profetizar. Vou profetizar. Levanta a mão. Vou contar de uma T3 aqui nesse lugar. Um abraço no teu irmão. Você vai dar. E dez pulos da vitória. Tu vai dar nesse lugar. Quando eu contar de uma T3. Tu vai dar um abraço no teu irmão. E tu vai dar dez pulos com ele. Ai, 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 ai. Deus vai te batizar. Vai te batizar. Linguagem estranha é você. Vai falar. Retorna aqui, querido. Retorno. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Vou contar de uma T3. O teu irmão, tu vai abraçar. Só que tem um negócio. Quando chegar no décimo pulo. No décimo pulo. Quem não for batizado, vai ser batizado. Quem não fala em língua estranha, vai passar a falar. Quem não sapateia, vai sapatear. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu vou contar. Levanta a mão. Levanta a mão sobre o teu irmão. Levanta a mão. Quem tem um chão, vai passar pra ele. Eu vou contar de uma T3 nesse lugar. Isso é corinho de fogo. Deus vai te tomar. Ancho dos profetas. Basta o meu irmão. Basta o meu irmão. Eu vou contar. Eu digo um, a vitória vai chegar. Eu digo dois, comece a se preparar. Dois e meio, Deus está nesse lugar. É um, é dois, é três. Abraão! Vai! 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 Tá acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das drogas Chega de dizer que o macumbeiro vai morrer Eu profetizo que ele vai se converter Chega de dizer que o traficante vai morrer Eu profetizo que ele vai Ele vai se, ele vai se converter Ele vai se, ele vai se converter Mas ele vai se, ele vai se Vem badeira, deixa Deus te usar Baixa no mistério A igreja, chega de dizer que o macumbeiro vai morrer Chega de dizer que o traficante vai morrer Eu profetizo que ele vai se converter Chega de dizer que o macumbeiro vai morrer Chega de dizer que o traficante vai morrer Ele vai se converter Ele vai se converter Ele vai se converter Ele vai se Quem pode aplaudir Quem pode aplaudir Eu vou falar uma grande verdade Tem gente que é só vaso na sua oportunidade Eu vou falar uma revelação Ele só é profeta com o microfone na mão Só vai dar glória se tiver com o microfone Só vai rodar se no cartaz tiver o nome Eu não vim aqui por causa de microfone Eu vim adorar o filho do homem Vem, meu batera, Mirim O microfone tá virando arma O microfone tá virando arma Ele pega o microfone pra poder jogar piada Botar o chante é pra pregar a palavra O microfone tá virar O microfone tá virando Ele pega o microfone pra poder jogar piada É pra pregar a palavra Ô glória a Deus A mão de Deus tá indo lá na Rocinha A mão de Deus tá indo lá no Vidigal A mão de Deus já chegou na Fazendinha A mão de Deus tá indo em Vigário Geral A mão de Deus também foi no Faz Quem Quer No Salgueiro São Gonçalo Também lá na Maré A mão de Deus tá indo lá no Alemão A mão de Deus também estará no Chapadão Quantos acreditam que a mão de Deus tá indo lá? Joga a mão pro alto e manda agora! A mão de Deus tá indo lá na Rocinha A mão de Deus tá indo lá no Vidigal A mão de Deus já chegou na Fazendinha A mão de Deus tá indo em Vigário Geral A mão de Deus também foi no Faz Quem Quer No Salgueiro São Gonçalo Também lá na Maré A mão de Deus tá indo lá no Alemão A mão de Deus também estará no Chapadão Ô mãe, não chora Tá acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das trocas Nem na Maré A mão de Deus vai ver sua vitória Ô mãe, não chora Tá acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das trocas Aonde ele estiver A mão de Deus tá indo lá no Alemão Pega na mão do irmão Pega na mão dele Pega na mão dele Coloca ele de pé Coloca ele de pé Coloca ele de pé Isso é profético, irmão Tem mães nessa hora que tá se arrumando pra vir Pra celebrar Enquanto os teus filhos tá se arrumando pra ir pro tráfico Isso é uma realidade no Rio de Janeiro Mas a mão de Deus Mas a mão de Deus tá indo lá Hoje teu filho vai parar de traficar A mão de Deus tá indo lá Eu profetizo isso em nome de Jeová A mão de Deus tá indo lá Hoje teu filho vai parar de traficar A mão de Deus tá indo lá Eu profetizo isso em nome de Jeová Andava de pistola, destilava de ganasa Agora ele é servo, pegador da palavra Andava de pistola, destilava de fuzinho Agora ele é levita e canta em todo o Brasil Ô mãe, não chora Tá acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das drogas Quem não acreditou vai ver sua vitória Ô mãe, não chora Tá acabando o tempo da prova O teu filho vai sair das drogas Música nova Eu vou falar uma grande verdade Tem gente que é só vaso, mas dá oportunidade Eu vou falar uma revelação Ele só é profeta com o microfone na mão Só vai dar glória se tiver com o microfone Só vai rodar-se no cartache meu nome Eu não vim aqui por causa de microfone Eu vim adorar o filho do homem O microfone tá virando arma O microfone tá virando arma Ele pega o microfone pra poder jogar piada Vou dar essa aqui pra pegar a palavra O microfone tá virando arma Essa é do Israel Santos Ele pega o microfone pra poder jogar piada Vou dar essa aqui pra pegar a palavra Eu vou falar uma grande verdade Tem gente que é só vaso, mas dá oportunidade Eu vou falar uma revelação Ele só é profeta com o microfone na mão Só vai dar glória se tiver com o microfone Olha pra ele aí, ó Vê se ele tá dando glória a Deus aí, ó Vê se ele vai dar glória a Deus sem microfone Vé Só vai dar glória se tiver com o microfone Só vai rodar-se no cartache meu nome Eu não vim aqui por causa de microfone Eu vim adorar o filho do homem O microfone tá virando arma O microfone tá virando arma Ele pega o microfone pra poder jogar piada O altar é santo é pra pegar a palavra O microfone tá virando arma O microfone tá virando arma Ele pega o microfone pra poder jogar piada Mas sim Eu tô com nojo dessa palhaçada Quebra tudo na igreja Mas não tem nada com nada Quer roubar a cena Quer ser o centro de tudo Mas a vida dele é um pé na igreja Um pé no mundo Todo mundo pensa que ele é santo Que ele é vaso Tem cara de ovelha Mas é roubo disfarçado Lá no trabalho Ele tá pulando a cerca E no carnaval sai no cordão do bolo A vida da cara Vai ter surpresa Ele é casado Mas não vai sentar na mesa Aquele grande dia Vai ter surpresa Ele é levita Mas não vai sentar Olha naquele grande dia Vai ter surpresa Ele é casado Mas não vai sentar na mesa Aquele grande dia Vai ter surpresa Ele é levita Mas não vai sentar Olha naquele grande dia Vai ter surpresa Ele é casado Mas não vai sentar na mesa Aquele grande dia Vai ter surpresa Levante a mão Levante a tua mão Vou profeiçar Levante a tua mão Vou profeiçar Segura no ombro Você é mão no ombro no ombro, encerra agora, encerra agora, segura no ombro do seu irmão, ei, Jeovacura, até ontem eu tava trevado na cama, com dor de coluna, sem se movimentar, e hoje eu tô bonzinho pra glória de Deus, pega no ombro, pega no ombro, pega no ombro, cada pisada que tu dá, os diabos caem, cada pisada que tu dá, a macumba caem, cada pisada que tu dá, a gente sarinha cai, cada pisada, o povo atira, cai, cada pisada, o que tu dá, cada pisada que tu dá, cada pisada que tu dá, aqui neste lugar, termina agora, cabelo arrepiado, calça saruel, treitinho afeminado, tu não vai entrar no céu, vou dar de monhecando com a toalhinha na mão, tu não vai não te fez erva, ele te fez sadão, ele te fez sadão, e ele te fez sadão, vou dar de monhecando, com a toalhinha na mão, vai terminar comigo, servir a Deus tá ficando complicado, adeus homens, e as varovas com veste de varão, homem como homem, não se nem tarauca, essa palavra é o povo de Jaão, quem revelou, é o Deus que tá no céu, o jeito não é da maçalina com você, o jeito é orar pra você se converter, só igreja comigo, o jeito não é, o jeito não é, o jeito é orar pra você se converter, mais alto, o jeito não é da maçalina com você, o jeito é orar pra você se converter, ó, ô meu irmão, para de gracinha, seja homem de Deus e ande conforme a Bíblia, ô meu irmão, tome cuidado, pare com isso de andar afeminado, ô meu irmão, para de gracinha, seja homem de Deus e ande conforme a Bíblia, ô meu irmão, tome cuidado, pare com isso de andar afeminado, ô glória, agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.